Agora está em altíssima temperatura o tubo, está muito quente o catalisador, está quente também as mangueiras, o tubo de aço também está bem quente, dentro da água o tubo já está frio e já está queimando, o que está saindo do gás já está queimando. Não apaga, antes o gás carbônico que sair agora não sai mais, agora realmente ele está estimulando o fogo, está bem equilibrado.